Revista 53 e o assunto agora é dicas de viagem. Tudo bem? Me fala qual a primeira dica para o pessoal que está em casa na hora de viajar. Primeira coisa, a documentação. Sempre uma documentação em ordem. No Brasil, as companhias aéreas hoje estão exigindo um documento de identidade que não tenha mais de 10 anos de validade. Sempre com um documento de identidade original. Quando tem um menor de idade acompanhando alguém, esse menor de idade entre 12 anos e 18 anos pode ir tranquilamente, desde que esteja aportando seus documentos. Abaixo de 12 anos tem que ter autorização dos pais ou responsáveis passados em cartório, senão a pessoa, além de não embarcar, ela não se hospeda no hotel. De 12 a 18 anos também é necessário, se o menor está desacompanhado, uma autorização dos pais passados em cartório para efeito de hospedagem. Nenhum hotel brasileiro, por lei, pode receber um menor de idade que não esteja acompanhado de um responsável e com autorização dos pais. Uma coisa muito importante para viagens ao exterior são a documentação necessária para se sair do país. Uma das primeiras delas é o passaporte. Exigem países, alguns países exigem vistos, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do Canadá, Arábia Saudita exigem um visto de saída desse país e de entrada nesse país. Esse visto sempre tem que ser providenciado de 3 a 4 meses de antecedência que as filas nos consulados são muito grandes. Então, sempre tem que se planejar com muita antecedência para que se obtenha um visto americano. Deixa eu te perguntar, o passaporte aqui no Rio Grande do Sul é feito onde? São várias agências de Polícia Federal que tem. Nós temos em Santa Cruz, Caxias, a principal que é Porto Alegre, Bagé. São, acho que, oito ou nove agências de Polícia Federal que nós temos no Rio Grande do Sul. Esse passaporte é agendado via internet. A pessoa normalmente demora 30 a 40 dias para que se obtenha esse passaporte, pela demanda. Tem uma série de documentações que precisa ser apresentada. A pessoa tem que se apresentar na Polícia Federal com essa documentação. E, de uma semana a 10 dias depois, ela mesma tem que retirar, por segurança, ela mesma tem que retirar o passaporte. E o visto? O visto, após a retirada do passaporte, pode se encaminhar através de um despachante especializado. Agora, Porto Alegre já tem um consulado que orienta como se faz o visto americano. Ainda não se faz o visto em Porto Alegre. Mas, bem orientado pelo consulado, que faz uma indicação. Agenda-se tudo pelo consulado de Porto Alegre e é encaminhado para o consulado de São Paulo, Rio, ou Brasília, ou Recife, onde a pessoa escolher, para uma entrevista para tirar o visto americano. Legal. E as pessoas que vão viajar para o exterior? Uma questão importante é a saúde. A gente sempre pensa, né? Na viagem não vai acontecer nada. Mas, às vezes, acontece. Vai esquiar, machuca a perna. O que faz? Normalmente, para a Europa, é obrigatório que se tenha um visto de saúde para permanência em qualquer país da comunidade econômica europeia. É um seguro que ele tem 30 mil euros de garantia porque nenhum governo europeu quer arcar com uma despesa de saúde sua de um brasileiro ou de qualquer cidadão estrangeiro que esteja viajando pela comunidade europeia. Então, esse seguro assistencial é obrigatório que seja feito aqui no Brasil. Dentro do Brasil e em outros países, normalmente, a gente indica um visto, uma assistência de seguro para o passageiro para que ele não ocorra nenhum tipo de problemas, para que o passageiro não desembolse dinheiro na sua viagem, para que depois recorra a um reembolso. Sempre pode acontecer. Sabe, isso, às vezes, torce um pé, às vezes, quebra um dente. Sabe, inúmeras coisas podem acontecer em uma viagem. E nós temos que estar previstos a todo tipo de acontecimento. É um mal necessário. É como se fosse um seguro de carro, um seguro de casa. A gente só vai dar valor quando usa. E é um custo tão mínimo nessas assistências médicas que a gente oferece que não interferem no valor final da viagem. E o que levar na mala? Tem pessoas que levam a casa dentro da mala, né? Não, não tem necessidade. É lógico que, dependendo da estação do ano, as malas, hoje, elas saem do Brasil para o exterior. A pessoa pode carregar duas bagagens de 32 quilos cada. Só que ela tem que lembrar o seguinte, sempre ela vai trazer alguma coisa. E 64 quilos de bagagem, realmente, que nem você citou, é uma casa. Não tem essa necessidade. São várias trocas que se faz de roupa, mas, dependendo da permanência no hotel, a pessoa pode lavar sua própria roupa. Existem lavanderias coletivas, lavanderias no hotel, que se lavam as roupas. Sempre levar calçados confortáveis. Vai se caminhar muito nessas viagens. Então, sapatos baixos, não tem necessidade de salto alto, para as senhoras, no caso. A não ser que tenha algum jantar de gala, algum jantar festivo, tudo bem. Mas é uma coisa só. Então, não tem necessidade de tanta roupa. O que a gente usa no Brasil é o suficiente para que a gente leve para uma viagem. Ficam aqui as suas dicas, então. E bora viajar. E bora viajar. Vamos lá, que está na hora.